Meus cumprimentos a você que me assiste, meu nome é Ricardo Chimozakai, eu sou diretor da Turismo Adaptado e trabalho com acessibilidade e inclusão no lazer e turismo. Venho falar aqui sobre transporte. O transporte é uma das necessidades mais básicas das pessoas e isso inclui pessoas com deficiência também, incluindo a questão da acessibilidade. Vou falar mais especificamente do transporte, mas na questão do transporte para ônibus rodoviários. Para o melhor entendimento, ônibus rodoviários são aqueles maiores que têm poltronas. Eles são utilizados muito em rodoviárias, ônibus para transporte interestadual, por muitas empresas de turismo para fazerem passeios locais às vezes e também pelo meio corporativo, por empresas para fazerem o transporte de seus funcionários, da sua casa, para a empresa, o chamado fretamento. Então, a questão é, a acessibilidade para o transporte rodoviário, para os ônibus rodoviários, ela já tem uma certa regulamentação, certo? A gente já pode incluir a questão da Convenção da ONU e também da Lei Brasileira de Inclusão, que coloca de uma forma um pouco mais geral a questão do direito da pessoa com deficiência, o transporte, o direito de ir e vir e tudo mais. Mas a gente tem também coisas mais específicas. Nós temos uma norma da BNT voltada especificamente para a questão da acessibilidade nos ônibus rodoviários. A norma já existe há alguns anos e ela está sendo revisada. A revisão dessa norma, creio que ainda não, ela está no final, mas ainda não foi oficialmente publicada. Então, na norma antiga, ela falava a questão de acessibilidade, por exemplo, na questão de uma cadeira de transbordo, uma cadeira especial, vamos dizer assim, que você se transfere da sua cadeira de rodas para a cadeira de transbordo e você é conduzido pelas escadas até a poltrona, certo? Isso foi colocado... Eu participei da revisão da norma por um período, uma parte. Então, eu sei de como se desenvolveu, como eu disse, até uma parte. Porque realmente não, por questões de trabalho, questões particulares, eu não conseguia acompanhar tudo. Mas, então, na revisão da norma, a cadeira de transbordo foi descartada. Descartada porque, até pelos próprios empresas de ônibus e, por opinião de nós, usuários, porque a cadeira de transbordo, ela não oferecia conforto e segurança, certo? E até, acho que o Inmetro reprovou essa cadeira também. E a questão é que o... Toda... Na verdade, todo ônibus deveria ter essa cadeira, porque é acessibilidade para o veículo, para o ônibus. O que, às vezes, as empresas faziam é deixar uma cadeira de transbordo na rodoviária. Mas, como eu disse, isso é uma ferramenta, um equipamento para o ônibus. Certo? Imagine você de... Eu indo daqui de São Paulo até o Rio Grande do Sul, eu vou fazer várias paradas no meio do caminho, eu quero descer, então eu preciso de um equipamento para descer, que seria, na verdade, ainda, como a nova norma não foi publicada, então, por enquanto, essa ainda estaria valendo. Então, eu preciso de equipamento, precisaria de uma cadeira de transbordo. Mas, como eu disse, ela não oferece muita segurança. Eu mesmo, por exemplo, eu não peço nem as empresas, os funcionários, às vezes porque realmente o ônibus não possui a cadeira de transbordo, mas quando possui, nem os funcionários oferecem. E nem, na verdade, eu peço. Eu não peço porque eu já tive experiências e quase me machuquei, caí, porque os funcionários não estão capacitados, treinados, para operar esse tipo de equipamento. Então, acaba que eu sinto mais segurança, e acho que até eles sinto mais segurança em carregar a pessoa na mão. Mas isso não é uma coisa digna, e nem, vamos dizer, que segura, porque, de qualquer forma, eu acho mais seguro que a cadeira de transbordo. Mas a questão é, a nova norma, ela deve colocar a questão de plataformas elevatórias para acesso ao ônibus. Como eu disse, não estou acompanhando toda a norma, e não sei em qual a porcentagem, porque não deve ser em todos os ônibus exatamente, pelo menos não agora. Então, não sei em que pé está essa obrigação. Quanto ônibus, quantos, se vai haver uma porcentagem, se vai haver um plano para que no futuro todos sejam. Então, isso precisaria ser visto para o pessoal que está elaborando a norma. Mas uma coisa que eu havia colocado nas reuniões, e que mesmo nas reuniões, acho que pouca gente me ouviu, é que os ônibus, na verdade no Brasil nós temos pouquíssimos, pouquíssimos ônibus rodoviários acessíveis. E os que existem, tem lugares para uma ou duas cadeiras de rodas no máximo, certo? Então, o problema é que, como eu disse, eu trabalho com turismo. Então, há um grande problema em fazer, organizar viagens em grupo. Uma delas, um dos problemas, e é a questão do transporte. Imagine, eu, como eu já tive, já passei por isso, vamos dizer, tive um pedido de 10 cadeirantes para fazer um passeio. E como transportar 10 cadeirantes? Não existe transporte que comporte tudo isso. Não existe no Brasil. Porque lá fora existe ônibus dessa forma. Com plataforma, com espaço para 10 ou até mais cadeiras de rodas. E elas são flexíveis, vamos dizer assim, porque as poltronas, elas são removíveis. Então, você, se você tiver, por exemplo, 10 cadeirantes, você tira a quantidade suficiente de poltronas para caber 10 cadeirantes. Se você tiver só 5, você tira o suficiente para caber isso. Então, ou se não, o ônibus pode ficar inteirinho só com poltronas. Certo? Então, é uma acessibilidade universal, como muita gente pega. E não só isso, os ônibus, esse ônibus. Estou testando um ônibus que eu fui fazer ali em um evento na Alemanha. E nós fizemos passeios com ele. O ônibus também havia um trilho em cima de onde você tinha o assento. Você conseguia passar com ela no meio do corredor ali das poltronas. Que seria para quem prefere, porque há cadeirantes que preferem ir sentado na poltrona. Mas como nesse corredor não passa cadeira, há mais esse equipamento. E fora isso, tinha no fundo um banheiro acessível. Então, veja. Que ônibus rodoviário completo. E para todos. Então, nós não temos nenhum ônibus nesse modelo, nesse formato aqui no Brasil. Certo? Nós temos muitas pessoas, muita gente. O turismo acessível, ele não consegue se desenvolver muito por causa da infraestrutura. Não só dos ônibus, dos hotéis, dos atrativos, dos profissionais, de guias preparados, capacitados. Mas a gente tem que começar. E uma parte é o transporte. Muitas pessoas me pedem, elas querem viajar em grupo. O desejo de uma pessoa com deficiência é um desejo de todos. E muita gente quer viajar em grupo. Ela não quer fazer uma viagem solitária. E quer conhecer outras pessoas. Às vezes ela está cansada de viajar somente com a família. Ela quer estar em um grupo. E um grupo de pessoas com deficiência. São pessoas ali que entendem as suas dificuldades, os seus desejos. Isso não é exclusão. Isso é segmentação. Que a gente, como tem um grupo de aventureiros que se reúne e vai fazer uma viagem. Viagens de aventura. Um grupo que gosta de comida, gastronomia. Então são grupos que se unem com os mesmos gostos, preferências. E assim o pessoal se entende melhor. Então isso é uma segmentação. Então é muito importante colocar isso é um dever. No meu entendimento eu não sou o melhor entendido em legislação. Mas ao meu ver isso é uma obrigação há muito tempo. E que ninguém cumpre. Deveria cumprir. E acho que precisa de uma apreensão. De uma coisa mais enérgica. Ali fora, no exterior. Não exatamente para essa questão. Mas eu havia comentado com uma amiga nos Estados Unidos. Comentando sobre a vaga de estacionamento para pessoas com deficiência. Eu comentei que ali o pessoal respeita mais. Ela disse que quem sabe hoje possa ser um respeito. Mas começou foi que a fiscalização ali é muito rígida. O pessoal também pode reclamar, denunciar e que é atendido com certa eficiência. E a multa que se cobra por esse tipo de infração é muito alta. Mas isso vai três meses do seu salário. Então o pessoal tem pavor. Ninguém... Experimente colocar uma multa de 10 mil para uma infração dessa. O pessoal não vai. Ninguém vai estacionar. Porque muita gente estaciona consciente de que ele não é o seu lugar. E da mesma forma acho que a gente pode puxar para isso. Muitas empresas não colocam acessibilidade conscientes de que ela precisa ter acessibilidade. Mas ela desacredita. E vamos dizer que desacredita porque realmente é o que acontece. Que ninguém vai exatamente chegar em cima dela, cobrar. Mas já ficou anos ali sem ter acessibilidade e ninguém me falou nada. Então vou continuar assim. Então a gente tem fábricas montadoras que tem ônibus acessíveis. O pessoal não compra. Porque os ônibus acessíveis são mais caros. Mas é preciso ter essa questão. O número de pessoas potenciais a viajar é muito grande. Isso a gente pode tirar com base somente do sistema aéreo. Por exemplo, os aviões. Você pode não perceber, mas o número de pessoas que embarcam em aviões em somente um aeroporto. Eu não tenho o dado exato. Mas é muito, muito grande. E da mesma forma, na parte rodoviária também. Porém, se você não vê tantas pessoas, é porque não há condições de acessibilidade. Se você fornecer condições de acessibilidade, com certeza o pessoal vai viajar muito mais. Hoje em dia, creio que somente viaja aqueles que têm a mais pura necessidade, ele precisa ir. Ou aqueles que têm mais garra, mais vontade e queiram enfrentar. E disso você, na verdade, exclui uma grande parte da população. Então, esse é o meu recado, esse é o meu pedido. Na verdade, não só o meu pedido. Vamos dizer que eu acho que eu estou como representando muita gente. Acho não, eu tenho certeza. Porque eu recebo muitos comentários, muitas críticas nesse sentido. Então, é o que a gente deve fazer, né? A gente deve seguir pelo lado correto, que na verdade, e não enxergar exatamente o problema. Porque por trás disso, há seu benefício. Há um benefício, um benefício muito grande. Por que países em que faturam muito dinheiro com turismo, com turismo acessível, pessoas com deficiência, esses países envolvidos, o negócio, eles faturam tanto dinheiro assim. Por quê? Porque eles sabem, eles acreditam, eles fazem a coisa de uma forma correta. Se a gente fizer de uma forma correta, como eles fazem, a gente vai ter esse retorno também. E lembrando que turismo, a gente não está colocando para atender somente pessoas, os 45 milhões de pessoas com deficiência existentes no Brasil. Isso é para atender um bilhão de pessoas que existem em todo o mundo. Afinal, o pessoal de fora quer vir para o Brasil, mas quer vir e conhecer um Brasil acessível. Enquanto não tem um Brasil acessível, esse daqui fica só num desejo, um grande desejo. Porque o Brasil é muito desejado. Só que sem acessibilidade, eles preferem ir para outro lugar. Então, vamos acessar, vamos deixar esse Brasil, fazer um Brasil mais acessível. Um abraço e obrigado.